Olá galera! Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo a minha pele, tá? Vai ser somente a pele, não vai ser os olhos, tá? Se você quiser em outro vídeo eu posso passar uma sombra pra mostrar pra vocês, tá? Só que hoje vai ser somente a pele Eu vou começar aqui Eu já limpei o rosto, tá? Eu já lavei Vou jogar o cabelo pra trás, eu gosto de fazer assim Eu coloco um marquinho pra não ficar atrapalhando Assim, pronto Então, como eu disse, já lavei o rosto, né? Só que você também pode passar um tônico, né? Pra tirar toda a sujeira Se você não quiser, você pode lavar só com água e sabão mesmo Ó, passando algodão Esse aqui é um tônico facial da Fenza É baratinho esse daqui, tá? Ó Esse daqui é pra limpar o rosto, tá? Como eu disse, se você não tiver, pode lavar só com água e sabão mesmo O meu nem saiu sujo Nem saiu sujo porque O meu rosto já tava limpo Deixa eu ver Nossa, tá estourando demais, hein? Olha Nem saiu sujo esse daqui, né? Mas tudo bem Agora eu vou esperar secar um pouquinho aqui o rosto, né? Que tá um pouquinho molhado Vou passar essa lágrima de mágica Ó Agora eu vou espalhar no rosto todo Nossa, tão cheirosa Conseguem? Eu vou mostrar pra vocês a base que eu vou usar Ah, não Tem que passar o prato primeiro Deixa eu ver se eu acho ele aqui Gente, onde tá meu primer? Deixa eu procurar na minha gaveta Esse primer é aqui da Tracta Pode ser qualquer um, tá, gente? Eu uso esse Olha Agora Vou passar a base Se você quiser agora passar um protetor solar Você pode, tá? Aquele protetor que seca Porque tem uns que O rosto fica todo molhado, não seca E tem uns que seca Então você passa esse que seca Pra ele secar E depois passa a base É a base de 3 Eu também uso a base de... Eu uso ou a base de 3 ou a base de 2 Pra mim tanto faz Qualquer uma das duas Eu tenho a outra aqui Ó A base de 2 Pra mim fica a mesma coisa no rosto Tanto faz Pronto E eu esqueci de umedecer as esponjinhas Só que eu vou... Eu gosto de umedecer com água, né? Só que... Como... Eu já comecei a gravar Era pra ter feito isso antes de ter gravado Então eu vou umedecer com essa... Esse tônico facial Isso daqui nada mais é do que uma água Com algumas coisas dentro Mas é uma água Tá, eu me desci aqui já a esponjinha, né? Mas antes de passar a esponjinha Eu vou espalhar com um pincel Tá? Esse daqui é um pincel kabuki Da Macrylan Então... Primeiro eu espalho com o pincel Aí depois eu venho dando um acabamento com a esponjinha úmida Nossa Parece que no vídeo tá muito pálido, né? É porque tem uma luz da ring light aqui na minha frente Que ela meio que tá estourando Não sei, vou abaixar um pouquinho, né? Porque eu acho que tá muito forte essa iluminação aqui Deixa eu abaixar só um pouquinho Assim, será que ficou bom? Abaixei um pouquinho Porque tava muito forte Então tem que espalhar bem, ó Aqui perto da... Da raiz do cabelo, né? Ó, aqui... Aqui pode jogar um pouco pra... Orelha Aqui pode jogar um pouco aqui pro pescoço Né? A base, olha como é que ficou Ficou um risco, né? Tá sem acabamento nenhum, né? Aqui, marca de base aqui Então agora eu vou pegar uma esponjinha aqui Começar dando acabamento É só ficar batendo assim Que a base vai... Tirar essas marcações, ó Tá vendo aqui? Só fazer assim Que sai a marcação da... Das cerdas do pincel Que eu também passo uma base escura Ó, deixa eu pegar aqui Então, vou passar essa base escura aqui Ela é mate da Louis Ansi Vou colocar um pouquinho aqui nessa esponjinha de silicone Só um pouquinho Assim Vou botar um pouquinho aqui Primeiro eu vou fazer o contorno do nariz, né? Peguei um pincelzinho assim Liginha de gato Ó, passo aqui Pra suger o pincel Agora, vou tentar afinar esse nariz Olha só como que tá o antes Gordão, né? Agora vamos tentar afinar aqui É assim, ó Vou fazer uma linha Aqui Uma linha aqui também Ó Aí aqui embaixo eu gosto de passar também, tá? Aí, aquela esponjinha que eu tinha pego Você lembra que eu molei duas esponjinhas? Então, uma é pra base E uma é pra essa base escura aqui Ó Fazendo assim pra esfumar Então, gente Ficou assim, tá? Eu ainda vou passar o... Acho que deu uma borradinha aqui em cima Mas eu ainda vou passar o iluminador Aqui nessa parte E na pontinha Só que agora não Daqui a pouco, tá? Vou pegar esse restante aqui Ó Agora vou contornar o rosto Ó Tem esse ossinho aqui, sabe? Oi Pode entrar? Tô gravando Vou pegar remédio Tá, entra Fala aqui, amor Gente, a cora tá aqui pesada Gente, me der aqui Gui comprou esse negócio aqui Que a gente tá tomando todo dia Vitamina C, tá? E eu nem bebi hoje Tomar daqui a pouco Gente, como vocês sabem A gente tá em quarentena, né? Negócio de coronavírus Vem, dá um oi aqui, mano Não, não vou mostrar isso não Não vou mostrar isso não Dá um oi Gui vai dar um oi pra vocês Oi Acho que eu tô com o dedo Em cima da base Aqui só vê pra atrapalhar Agora, ó Tem esse ossinho aqui, ó Quando a gente faz assim Aqui vê que tem um ossinho Vou fazer aqui em cima dele Vou fazer um risco assim Não pode chegar tão perto aqui da boca Não pode vir muito pra cá Esse risco também pode ser pra baixo Tem que ser assim, ó Coisa Assim Agora na testa É só um pouquinho Porque eu não acho minha testa tão grossa Acho um pouquinho grande Mas não tanto O queixo eu faço aqui assim Essa esponjinha Porque ela tá um pouco seca ainda Uma coisa bem molhada Agora eu vou começar aqui Espalhar essa Base Mais escura Pronto, gente Tá, não vou marcar mais com a base Eu vou marcar com mais um pouquinho Eu gosto mais marcado Vou marcar com esse pó aqui Né Ele é um bronzer Só que antes Eu vou passar um pó compacto No rosto todo Aqui também, tá É assim, ó É assim que eu passo Meio Qualquer jeito Eu sei que eu não gosto de com muito não Tá Tem vezes que eu nem passo Pó nenhum Tá Agora eu vou passar o escuro O bronzer Esse pincelzinho aqui Aqui No mesmo lugar que eu fiz o contorno Vou passar ele Esse bronze aqui Aqui também Na testa nem ficou muito, tá vendo? Nem ficou, quase não ficou Vai ficar agora com esse daqui Agora eu vou fazer a sobrancelha logo Como vocês sabem Eu passo sombra na sobrancelha Sombra de olho mesmo, tá? Sobra normal de olho Eu uso esse pincelzinho aqui Ele não tem o nome dele Chanfrado Ó Então Então eu vou começar aqui, né Gente, já tem um vídeo aqui no canal Ensinando como que eu preencho minha sobrancelha, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Tá? E aí E aí Vamos lá. Então assim ficou a sobrancelha. Agora eu vou terminar a pele, né? Falta o iluminador, o bruxo. Vou passar o iluminador agora, esse daqui. Vou passar aqui mais. Vou pegar uma paleta de maquiagem aqui. Ó, o pincel aparece rosinha aqui. Dá todos esses daqui. Quando a gente não tá indecisa de qual escolher, mistura todos. É, agora... Pronto. Né? Só vou passar um batonzinho. Então, gente... Vai ser um pouquinho afora, né? Porque quando você passa um pouquinho afora da boca, aumenta. Né? Ai, meu Deus. Essa é a pele, tá? Vai ter outro vídeo aqui no canal, senão não vai fazer o olho. Quando eu passo a sombra no olho, tá? Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já estão me seguindo no Instagram? Ainda não. Gente, pelo amor de Deus. Me ajudem. Vão lá no meu Instagram, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Então, gente, se inscrevam aqui no canal se você não for inscrito. Ative as notificações, tá? Apertando esse sininho que tem aqui embaixo, sabe? No sininho que tem. Então, esse sininho é quando você aperta nele. Todo vídeo que eu publicar aqui vai ser enviado pro seu celular, tá? Mas você vai ser notificado. Então, se você não... Só se inscrever e não apertar esse sininho aqui. Quando eu postar vídeo, você nem vai saber o que eu coloquei. Não vai chegar a notificação aí. E você vai perder o vídeo, tá? Então, é bem importante vocês se inscreverem e ativarem o sininho. E deixem o seu like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então, foi isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Queria que vocês se inscrevam no canal. Um beijão. Tchau, tchau.